DJ Gleison Som, só toca as melhores Será que a gente começou pelo ponto final? Já não importa quem errou, não somos mais casal Se quiser o whisky minha eu topo Netflix de coxinha adoro É só chegar mordendo os lábios com provocação E eu já tô aqui esperando sua ligação Se você me ligar, covarde dengo Dizendo que tá pegando fogo por dentro Se você me ligar, cheia de manha Vou te convidar pra fazer um vídeo na minha cama Se você me ligar, covarde dengo Dizendo que tá pegando fogo por dentro Se você me ligar, cheia de manha Vou te convidar pra fazer um vídeo na minha cama Será que a gente começou pelo ponto final? Já não importa quem errou, não somos mais casal Mas se quiser o whisky minha eu topo Netflix de coxinha adoro É só chegar mordendo os lábios com provocação E eu já tô aqui esperando sua ligação Se você me ligar, covarde dengo Dizendo que tá pegando fogo por dentro Se você me ligar, cheia de manha Vou te convidar pra fazer um vídeo na minha cama Se você me ligar, covarde dengo Dizendo que tá pegando fogo por dentro Se você me ligar, cheia de manha Vou te convidar pra fazer um vídeo na minha cama Se você me ligar, covarde dengo Dizendo que tá pegando fogo por dentro Se você me ligar, cheia de manha Vou te convidar pra fazer um vídeo na minha cama Se você me ligar, cheia de manha Alô, meus amores Na mesma rua onde eu moro Existe alguém que eu quero bem E esse alguém que já me ama Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia Volta das Virgens Na mesma rua onde eu moro Existe alguém que eu quero bem E esse alguém que já me ama E esse alguém que já me ama Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia Ana Célia Meu bem Ana Célia 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 Meu bem Ana Célia Meu bem Meu bem Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Obrigado.